Olá, eu sou a Neyara do Programa Circularidade e hoje eu tô com o Rodrigo e com o Hélio da empresa Bibichain, a empresa que desenvolveu a plataforma circularidade do Programa Circularidade. Vou fazer aqui algumas perguntas para eles para trazer um pouco mais de visão sobre o que é blockchain. Rodrigo, o que é blockchain? Tem como você explicar de forma leve e fácil para todo mundo entender? Claro, eu acho que primeiro a gente tem que dar a definição do que a tecnologia é. A blockchain é um sistema onde eu consigo organizar como as coisas aconteceram dentro de um grupo de muitas empresas diferentes. Então, se eu tiver um problema em que eu preciso resolver quem fez uma operação primeiro, eu consigo olhar para uma blockchain para ter certeza de que aquilo aconteceu daquela forma. E eu não uso um agente central para realizar isso. A gente chega num consenso geral através de todo mundo. Então, a tecnologia blockchain, ela no final do dia vira um sistema para resolver o problema de condomínio. Se você tá brigando com o teu vizinho, se você tá com um problema, a gente vai ver qual que é a ordem que foi dada no dia, qual que foi a decisão que foi tomada por todo mundo, e a gente vai definir que aquela é a ordem que as coisas realmente aconteceram. E aí a gente não tem risco de acontecer de eu ter duas visões diferentes em cima do mesmo problema. Muito legal. Agora eu vou perguntar para o Hélio. Hélio, quais são os benefícios de utilizar a blockchain? Perfeito. A blockchain tem vários benefícios, mas acho que em especial é a gente ter essa possibilidade de transparência. Então, todos sabem ali, o dado que foi colocado na plataforma, sabem que aquela informação é imutável, sabem que aquele registro ali é fidedigno, é o que aconteceu. E também a gente tem facilidade no dia a dia para manter toda essa rastreadibilidade do que aconteceu, contar toda a história desde o princípio. Então, acho que tem muito valor para diferentes cadeias, diferentes segmentos ali. Acho que é um dos principais benefícios da tecnologia, sendo bem sucinto. Agora eu vou voltar para o Rodrigo de novo e vou perguntar para ele o seguinte. Rodrigo, qual que é a sua visão para os próximos anos da utilização do blockchain para a rastreadibilidade? Hoje, quando a gente olha para o blockchain, ele está sendo muito utilizado no setor financeiro, muito pelo que o Banco Central tem feito aqui no Brasil. E a gente está olhando muito ativo do tipo cédula bancária, a pessoa tem discutido muito sobre rastrear imóvel, rastrear um monte de coisa, mas isso para a gente não tem impacto direto na indústria. Quando a gente olha para o processo industrial, a gente tem um processo produtivo que precisa ser rastreado, onde eu tenho diversos agentes que passam por diversos processos sobre uma matéria-prima específica para chegar em um produto final. Eu não necessariamente vou passar por uma única pessoa, um único pedido para sair de um bloco de metal para poder gerar uma peça final que possa ser utilizada na indústria aeroespacial. Quando a gente olha para a tecnologia blockchain dentro do processo de rastreabilidade, ela vem para ajudar a gente com esse processo de ter um entendimento em cima de por onde aquele processo produtivo passou. Ela ajuda a gente a entender quais foram os resultados em cima daquele processo, quem foram as pessoas, quem foram os agentes que estavam envolvidos com aquilo, qual o impacto aquilo causou no processo industrial como um todo, desde o descarte de resíduo até o processo de empregabilidade que está sendo gerado dentro de uma comunidade. Então, quando a gente olha para o futuro da rastreabilidade, a gente vê muito o entendimento do processo produtivo encadeado com o que vem sendo feito dentro do processo da indústria financeira. Toda cadeia produtiva hoje, ela depende de empréstimo bancário para poder operar. E um empréstimo bancário dado para uma empresa que está dentro de um processo rastreado por uma blockchain, dá muito mais segurança, muito menos risco bancário para poder fazer uma oferta de crédito. Então a gente consegue ver muito mais crédito, a gente consegue ver um crédito muito mais barato, a gente consegue ver uma cadeia produtiva mais competitiva. Eu consigo trazer mais agentes para estar operando dentro dos mesmos modelos. E numa outra ponta, eu ainda tenho o resultado final daquele processo, porque o produto não acaba quando ele é entregue dentro da comunidade. Eu ainda tenho um processo todo de economia circular que vai acontecer no descarte final do processo em cima daquele produto. Então a gente ainda consegue falar aí de todo um processo de logística reversa que pode ser dado para aquele mesmo material se ele tiver valor econômico suficiente para a gente conseguir trabalhar isso. Então agora eu vou direcionar para o Elva aqui para ele falar para a gente quais são os desafios na aplicação do blockchain. Legal, né, Ara? Acho que um dos principais desafios é a questão da qualidade da informação. A gente precisa equalizar todos os atores desse processo para que todos forneçam as informações da forma mais adequada possível, seguindo um padrão, seguindo uma governança. Senão a gente corre um risco de ter uma falta de informação, uma informação que não está na qualidade necessária e a gente fere a rastreabilidade. E aí com isso a gente acaba impactando ali aquela informação, ela não é tão relevante, não dá para tirar os insights ali, os insumos que a gente precisa para uma tomada de decisão mais assertiva, mais clara. Então acho que esse é um dos principais pontos da tecnologia, sendo bem breve, assim, só para não me alongar muito na resposta. Perfeito, Hélio. Agora a nossa última pergunta, vou direcionar para o Rodrigo também. De que forma que o blockchain pode ajudar a construir uma cadeia de valor mais eficiente e sustentável na economia circular? Bom, como a gente já falou antes, o fato de a gente ter todos os agentes de um processo produtivo dentro de uma única cadeia vai garantir para a gente que esse processo é mais eficiente, vai garantir que esse processo tem os resultados melhor declarados, mais transparência em como ele está sendo construído como um todo. Ele vai ajudar a gente a entender todo o ciclo de vida que a gente tem em cima de um produto específico. Então, desde o primeiro processo de reciclagem, de resíduo em cima do processo de produção, até o momento final de redestinação de um produto que foi descartado na ponta final, a gente consegue ter a rasterabilidade de tudo aquilo, a gente consegue entender aonde aquele produto chegou, e a gente consegue botar ele de volta no ciclo produtivo e voltar a gerar valor. A gente tem muito problema dentro da indústria de depreciação de valor em cima de produto que não necessariamente ele chega no seu fim de vida. Então, muito do que a gente aprendeu aqui dentro das palestras que a gente viu hoje, você consegue retrabalhar um produto, você consegue recondicionar ele e você consegue reintroduzir ele dentro da sociedade. Então, a blockchain ajuda a gente a entender esse valor agregado, esse valor adicional que a gente gerou em cima desses produtos, que era um valor que era considerado zero. Muito legal. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, Hélio. Agradecer a participação de vocês dois aqui para o nosso vídeo do pitch. e convidar vocês, conheçam mais o Programa Circularidade nas nossas redes sociais e no nosso site, www.programacircularidade.org.br. e aqui, onde foi oido. E aí E aí E aí